A loja preferida de vocês do momento se chama Lina e ele está localizado aqui dentro do Shopping Porto Brás. Mostrei esse espetáculo pra vocês, vocês ficaram enlouquecidas, mostrei lá no Instagram, vocês curtiram bastante também. É um conjunto lindo, é um conjunto chique, estiloso por 200 reais. Sim, 100 reais cada peça, tanto a blusa, sem os shorts. Mas gente, renda, renda é um pouco mais caro mesmo. Ainda mais esses novos modelos que estão chegando aí pra mudança de estação, então sai um pouquinho mais caro. Esse vestido eu já cansei de mostrar ele pra vocês, mas é um vestido que vai continuar aí na primavera-verão. A lese, vocês sabem que é um tecido mais elegante, com os botões perolados também, mas vai continuar por isso eles não tiraram. Eu queria mostrar pra vocês isso daqui, vocês lembram que na alta de inverno isso aqui estava 300, 350, 100 reais agora, últimas peças. Vale a pena você comprar, pra você guardar pro ano que vem, pra guardar aí pro próximo ano de inverno. Eu acho que compensa bastante guardar essas peças, porque são peças atemporais. Tem variedades do vestido ainda. Desse conjunto tem algumas cores disponíveis dele ainda. Não sei se tem a grade completa ainda, tá gente, dele. Aí eu mostrei esse vestido pra vocês também, vocês curtiram bastante. Esse daqui já é um novo modelo pra primavera-verão 2022. Então vale a pena o investimento sim, em peças assim, ainda tem bastante cor disponível dele, ele tem bojo, tem os recortes ao lado. Eu já liberei vídeo falando dessas peças pra vocês, principalmente desse macacão aqui, ó. Ele tem esse recorte do lado também. Esse cinto aqui com esses detalhes, olhem. Tá vendo? Então tem outras cores disponíveis dele também. Hoje eu vou mostrar um pouquinho mais da loja pra vocês. Tem variedades de peças que são modelos novos, que acabaram de chegar. E tem peças aqui que eles vão deixando até acabar mesmo, mesmo, mesmo. Aí o que chegou de novo, que eu quero assim mostrar com um pouquinho de dedicação no vídeo de hoje pra vocês. É esse conjunto aqui, ó. Ó, 120 esse conjunto. Tão vendo? Olhem os detalhes, é super novidade. Ele está trazendo aí cerca de dois, três modelos por semana de novidades aqui pra vocês. Então esse daqui, ele tem variedades de cores disponíveis. Ele tem um bojo bem sutil no conjunto. E a calça dele, ó, a cintura alta. Tão vendo? Com o cintinho, ó, de corda. Que eu acho que é um detalhe bem legal aí pra primavera e verão 2022. Então é o que eu tô dizendo. Aos pouquinhos, bem câmera lenta, ele tá trazendo novidades aqui pra loja. Por quê? Porque vai começar ainda a primavera e verão. Então, não tem muita novidade ainda pra trazer pra vocês. Então o que chega de novidade, ele compra e traz. Então, ó, esse é o Instagram aqui da loja. A loja é aqui na subidinha na rampa do Shopping Porto Brás. Bem fácil acesso pra vocês. Eu adoro essa loja, gente. Porque é uma das primeiras lojas que chegam novidades. E aí chegou esse daqui também, ó. Que ele tá R$95,00. Ó, esse aqui é de linha, ó. Tão vendo? Pra mostrar os detalhes pra vocês ao lado. Tão vendo, ó? E ele é uma saia. Com os bolsos ao lado. Ó. Os bolsos ao lado. Atrás ele é de lastex. Deixa eu dar a voltinha pra mostrar pra vocês como ele é atrás. Ó. Atrás. Que bonitinho. Tão vendo? Ah, gente. A short saia. Uh, que tudo. Tem outras cores disponíveis. Aproveitando pra mostrar o laranja pra vocês também. Então, gente. Aos pouquinhos. Ah, ele trouxe dois modelos essa semana. Eu vou mostrar os dois modelos. Ah, ele trouxe três modelos. Eu vou mostrar os três modelos. Pra vocês querem por dentro do que tá chegando aí nessa mudança de estação. Aí, aquelas blusinhas lá, ó. Que elas eram 90 reais. Olhem os valores. Agora elas estão 45, 50 reais essas blusas. Gente, na alta, alta mesmo do inverno elas estavam 90 reais. Como ele quer trazer muitas novidades? Ele vai fazer saldo de tudo que ele tem aqui, né? Colocar pela metade do preço pra trazer as coisas novas. Os blazers, eles ainda... Esses daqui, ó. Eles ainda estão na faixa de 150, 160. Porque blazer, né? Você pode usar na primavera e verão tranquilamente. Mas essas daqui também é um ótimo investimento. Pra você comprar aí, pra usar no próximo ano. Quem sabe? Ou guardar pra sua loja. Gente, são blusas atemporais. Que você consegue usar por muitos e muitos tempos. Debaixo de um blazer, debaixo de um casaco. Ou só a blusinha. Então, por esse preço. Já que o outro preço vocês acharam bem caro. Ó. Pela metade do valor. Literalmente 50% de desconto. Nas peças que estavam 90, 100 reais. Então compensa bastante, ó. A loja é essa daqui. Número 11. Que fica aqui na entrada do Shopping Porto Brás. Eu mostrei muito pra vocês, ó. Muito tweed. Tinha muito tweed aqui. Tweed também é uma peça que você consegue comprar. E guardar aí no seu guarda-roupa pra próxima estação. Então agora vai começar a chegar a short saia. Saia. Conjuntos assim com mais cores vibrantes. E é o que eu estou dizendo durante o vídeo. Chegou novidades? Eu corro pra mostrar pra vocês. Mas assim. É uma loja que tem variedade de peças. Tem calças. Tem shorts. Tem macaquinhos. Tem bastante peças em alfaiataria. Olhem. Tem muita coisa em alfaiataria. De shorts. Shorts saia. Tem body. Tem peças lindíssimas. E essas que chegaram que eu mostrei pra vocês. Então comentem aí embaixo. Qual é a sua peça favorita daqui. Se vocês querem que eu continue gravando assim. Chegou duas peças, grava duas peças. Chegou três peças, grava três. E vai mostrando a vitrine conforme está aqui na loja. Se vocês quiserem muito, eu posso fazer isso pra vocês, ó. Loja 1112, que fica aqui dentro do Shopping Porto Brás. Muito de boa a loja pra vocês encontrarem. Porque a entrada principal é aqui, ó. Onde o Dan tá indo. Tão vendo? Tão bem fácil de vocês encontrarem. E fora que tá cheio de promoção a loja. Então, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se vocês curtiram, não esqueçam de clicar no gostei. Curtam bastante esse vídeo. Pra vocês correrem pra cá. E comentem bastante. Azul, verde, rosa, pink e off. Azul, verde, rosa, pink e off. E esse laranja, que são as cores disponíveis desse conjunto. Então, comentem bastante aí, tá bom, meus amores? Que eu estou super de olho. Assistam os videozinhos que eu posto lá pra vocês no Instagram também. Que eu deixo durante todo o vídeo aí pra vocês correrem lá pro nosso Instagram e ficar de olho, tá? Lá tem loja que eu solto as novidades só lá no Instagram. Então, se você não acompanha, você está perdendo. E aí, qual foi o seu conjunto favorito do vídeo de hoje? Divulga esse vídeo pra uma amiga, prima, tia. Corre aqui pro braço. Falem que vieram do meu vídeo que me ajuda muito. E, meus amores, até os próximos vídeos. Olhem que lindo. Eu estou apaixonada por esse daqui. Como nós temos o costume de eu sempre falar qual é a minha peça favorita do vídeo de hoje, é esse conjunto verde. que vai continuar bastante aí na primavera e verão. Então, chega de blá 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 e até os próximos vídeos. Tchau!